Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lente, querendo e hoje então tá certo, vamos conversar um pouquinho sobre mais um livro em si da Karina Risse, tá certo? E esse aqui gente é o terceiro volume da série Perdida em Si, que é o seguinte, a gente já conversou sobre Perdida, já conversamos sobre Encontrada, isso mesmo E agora a gente vai conversar um livro que eu esqueci de ter colocado a capinha aqui porque tá travando, então vai aparecer a capa em si do Destinado aqui ao lado, tá certo? Esse aqui é o terceiro volume em si da série Perdida, que é o que nós vamos conversar hoje, eu anotei a quantidade de páginas desse livro aqui, ele tem 462 páginas E é o seguinte, continua estando em si com a narrativa muito fluida, né, aquela narrativa que aqui nós gostamos de dar Karina Risse em si E bom, temos que lembrar também gente, que esse livro aqui é o terceiro volume em si e que é narrado em si pelo Ian Clark em si Que é o personagem em si casado com a personagem Sofia da série Perdida, entendeu? Mas enfim, para falar sobre esse livro, eu irei precisar dar spoilers em si do segundo livro e também eu acredito do primeiro livro em si Mas é o seguinte, tá bom? Vocês vão acompanhar em si a minha resenha anterior de encontrada, certo? Meio que bem resumido para vocês entenderem um pouco da história A história de Sofia em si, tá bom gente? Sofia é aquele tipo de adulta já modernizada Um dia seu celular cai em si dentro da discada, tá bom? Dentro de uma privada em si e ela precisa comprar outro gentilmente, né? Então quando ela compra seu celular lá de uma loja e quando ela vai para essa loja comprar seu celular, ela compra o celular, tá certo? E aí quando ela compra o celular, gente, e na volta, tá bom? Ela precisa atender e tal E aí ela é transportada do nada para o século XIX E lá, tá bom? Ela fica totalmente perdida, tá certo? O que acontece é o seguinte, quando ela fica perdida, tá bom? Aparece o Ian Clark para ajudá-la, tá certo? Que de início a gente nota que ele gostou dela, né? Então ele leva, ele leva, ele a leva para casa, tá bom? Para cuidar dela em si Só que ela quer voltar em si de novo para o seu tempo Só que com a ajuda dele também Então a gente vai acompanhar esse desenvolvimento aqui na história Dela querendo voltar para o século XXI Só que tudo isso de uma forma meio que escondida também Porque se ela realmente falar a ele que ela quer voltar um outro século, né? Ele vai ficar meio achando que ela tá maluca Então de início, outro personagem lá, né? A mulher vai se comunicar com ela nesse século P pelo celular É meio que confuso essa parte Mas à medida que a gente vai acompanhando, a gente vai entendendo melhor E o laço entre eles aqui na história, tá bom? Vai só aumentando cada vez mais Quando a gente vai lendo em si O enredo vai ficando muito mais vicioso Porque ela tá totalmente apaixonada pelo Ian Clark E ele também por ela Ela vai realmente abrir mão de tudo A Sofia vai abrir mão de tudo E vai realmente lá para o século XIX Conversar sobre o contrário Aqui nesse livro a gente já inicia-se com o preparo para o casamento em si de Sofia, tá bom? Tá tudo andando bem em si E é o seguinte, gente A gente também vai acompanhar confusões aqui na história E aí no dia do casamento dela Quando ela se casa em si Aparece uma tia horrível aqui na história E essa tia eu diria que vai ser o mesmo que o clima Aliás, a coisa vai começar a melhorar aqui através dessa tia Quando eu falo melhorar É se tornar mais empolgante de uma forma ou de outra, tá bom? Mas é o seguinte também, ok? Se você quer entender esse vídeo aqui, tá certo? Você vai precisar assistir o vídeo de perdida A resenha de perdida E também irá precisar assistir a resenha de encontrado em si Para compreender o terceiro volume que é destinado aqui na história Mas vamos em si contar um pouquinho Bom, gente, esse livro é quem tiver acompanhar pela ótica em si do Ian Clark E aqui a gente vai contar também os flashbacks em si das memórias de Ian Clark Que é o seguinte, tá certo? A primeira cena desse livro aqui Que ficou na cena a qual eu achei que a autora começou muito bem Foi a cena em si em que Ian Clark tá lá E ele vai comprar cavalos em si E ele acaba salvando, assim, entre aspas, um cavalo ali É uma cena muito bonita essa cena Agora vamos em si Estamos pré... Aliás, os personagens estão preparando um baile em si Para a irmã do Ian Clark, né? Ian Clark dedica esse baile em si Para a sua irmã que se chama em si Elisa, tá certo? E basicamente a trama vai rondar aqui na busca pela Elisa Pera aí, vamos entender esse negócio, né? É o seguinte, durante esse baile em si Elisa vai meio que namorar ali as escondidas Num bequinho em si com o Lucas Só que estamos falando aqui, gente, de um livro que se passa no século XIX Ou seja, a sociedade ali vendo aquilo em si Vai meio que aterrorizar a garota Vai colocar uma fama pra ela terrível Então o que Ian Clark vai sugerir aqui Aliás, vai ser obrigado em certo momento É que Elisa, em si, se case com o Lucas Tá certo? A menina meio que quer Só que não era o momento exato de ter pedido de casamento Mas Ian Clark passou a avisar Meio que esse drama em si da garota Ele vai em si ter que forçar Ela casar em si com o garoto Com o Lucas em si É o que é o seguinte O Ian Clark em si Ele tá lá no seu escritório, acho eu E ele do nada, tá certo? Acaba vendo aquele objeto Que aterrorizou ele e Sophie em si Que é o celular Que em umas palavras mais constantes Poderia classificar também como A volta ao tempo também Entendeu? Porque aquele objeto ali, gente Simplesmente, não é nada mais do que nada menos Fez com que Elisa A Elisa não Fez com que Sophie em si voltasse Do século XXI para o século XIX Ou seja, isso aterroriza muito ele E deixa ele com medo em si De fazer com que ela queira voltar Para o século XXI Porque da forma de outra Sophie aqui na história A gente sente que é que ela tem Um pouco de vontade Dos amigos dela lá do século XXI Mas ele não pensava, né Em um certo momento ele pensava Que ela ia abordar tudo aquilo em si Para voltar em si Para o século XXI Mas bom Ian Clark pega aquele celular Aquele telefone Coloca no cofre lá, tá certo? E o que acontece é o seguinte, gente Tá certo? A Elisa em si Meio que tá chateada com seu irmão, né? Com o Ian Clark Ela tá com muita raiva dele Então o que vai acontecer É do nada Certa uma noite Ela vai achar aquele celular E do nada ela vai ser transportada Para o século XXI Ou seja, do século XIX Para o século XXI E aí vai deixar todo mundo Preocupado em si Principalmente seu irmão Só que o seguinte A fada madrinha Aqui na história A fada madrinha de Sophie em si Vai sugerir que ela volte ao tempo Para buscar a Elisa Porque isso pode levar ali Várias confusões E também porque Ian Clark Enfim Ele prometeu que Perante o seu pai Que deixaria a Elisa viver Sem preocupações Que é o seguinte No meio daquela magia Enquanto ela tá sendo Transportada Para o século XXI Ian Clark Se mete no meio E também é transportado junto E aí A gente vai acompanhar Aqui na história Todo esse trauma Também Desse personagem Porque Imagine você Resumindo aqui Todo esse vídeo Imagine o Ian Clark Do século XIX Com os costumes dele No século XXI Como isso ficaria Imagina o trauma Que essa cidade vai sofrer Mas enfim Lembrando também Que esse livro aqui Ele não vai ter o tanto De divertimento Que os livros anteriores Da série teve Por exemplo Perdida e O Encontrado Porque aqueles livros Foram narrados E por uma personagem Que da família De outra é muito Confusa E ao mesmo tempo Também engraçada Que é a personagem Sophie em si Aqui a gente vai acompanhar Pela ótica E pela perspectiva E pela narrativa Também Do ponto de vista De Ian Clark E ele é engraçado Divertido Em um certo momento Aqui Mas não é tanto Quanto ela Então a gente vai ter Algum momento Bem engraçado Aqui na história Bem interessante Eu diria Só que não Da forma Dos outros livros Então o ritmo De divertimento Também acabou perdendo Porque a gente vai acompanhar Também aquelas cenas Em que nós já vimos Lá nos livros Anteriores Dessa série Pela ótica Do Ian Clark A cena do casamento Por exemplo A cena em si Da primeira lua De mel Quer dizer Noite de nupes A vamos colocar Se apesar de Enfim Ler o livro Para saber melhor Então a gente vai acompanhar Tudo isso Pela ótica Do Ian Clark Aqui na história Que veja só Uma coisa bem interessante Aqui É que esse personagem Não deveria estar Junto com Sofia Naquele século Para pegar E ir em busca De Elisa Ele se meteu No meio Entendeu Então Acaba acontecendo Aqui Meio que Algumas perdas De memória Durante os livros Em si Quer dizer Durante a narrativa Porque Ele não deveria Estar lendo Então A autora Em si A gente percebe Que Ian Clark Em alguns momentos Ele acorda Por exemplo Com a memória Perdida Ele não se lembra Daquelas lembranças Importantes E um fato Importante Também É que Ian Clark Vai conhecer Alguns locais Ali Em que Sofia Já tinha falado Nos livros Anteriores Por exemplo Banheiro Ele vai conhecer A delegacia E até Um certo momento Aqui na história Também Ele vai acabar Sendo preso Indo para a cadeia Porque ele cometeu Um desacato A autoridade Então A gente vai acompanhar Tudo isso A gente vai rir Muito Eu estou entendendo Então Fica mais uma Dica De mais um livro Fantástico Da Karina Esse Tá bom Gente E esse Aquele tempo Livro Que da forma De outra Mesmo Não tendo A narrativa Em si De Sofia Aqui na história Tá certo Ele vai também Ser ser engraçado Algumas vezes aqui O importante De lembrarmos Também Nesse livro Aqui Tá certo É que assim Como eu falei Ele perdeu um pouco O ritmo Tá certo Porque é difícil Uma série Muito raro Muito difícil Uma série Para permanecer Com o mesmo ritmo Mesmo Aquele ritmo Desde o primeiro livro Vamos colocar aqui Mas mesmo assim A série Continua estando boa Na minha opinião Eu só não estou Com vontade De ler os dois últimos Livros Dessa série Que é A gente vai acompanhar Um romance Entre Elisa E o outro personagem De lá Não estou com vontade Porque eu não quero Me decepcionar Com essa série Porque eu sei Que se eu pegar Os últimos dois livros Eu sei que eu vou Me decepcionar Eu tô sendo Vidente agora Mas tudo bem Eu tá com a B300 aqui Que eu não gostei De ler esse livro Eu não vou mentir Tá certo Minha opinião Ok Eu acho que As cenas em que Ian Clark Se ia perdendo A memória Acabou estragando Um pouco o livro Na minha opinião Porque eu queria Que eu li Que aqueles momentos Em que eles estavam Realmente no século XXI Fosse puramente real Mesmo Tipo assim Ele não tivesse esquecendo Nada Na minha opinião Claro Eu acho que Se não tivesse Esse esquecimento De Ian Clark Aqui na história Talvez Ficasse com o mesmo ritmo Talvez Mas mesmo assim Tá bom Até aquilo Esse livro vai ter Muito flashback Então a gente vai Acompanhar tudo Pela outra cara De Ian Clark Isso é bom também Porque a gente vai Meio que tirar Aquela dúvida De como Ian Clark Se sentiria Se fosse Através daquilo Pela cabeça dele Pela mente dele Então é bem interessante Esses momentos Aqui no livro E é isso O vídeo de hoje Foi isso Se você gostou De ver se está Se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber a notificação Do canal E se vocês também Quiserem que eu Resenhe os outros Dois últimos livros Dessa série Aqui no canal Pode falar aí No comentário Eu não sei Se eu estou Com vontade De ler aqueles Outros últimos livros Mas vamos ver Vamos ver no que vai dar E não esqueça Dar o joinha também Que é muito importante Para também Você receber a notificação Do canal O YouTube está com isso agora Se você não dar o joinha Não recebe a notificação Está tendo vários Atrasos aí De notificação Do canal Mas tudo bem Até o próximo vídeo